Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui a gente fazer um vídeo diferente Bom, como vocês leram aí no título Eu vim abrir uma LOL Fake Mas eu não vim abrir uma LOL Fake qualquer Ela é assim, ela é fake Só que não é igual nas bolas Ela é assim, ó Vou mostrar só a caixa Assim De lado aqui, ó E ela é a imitação da Teeter's Pet, que é uma nerd E Ela não é bem a Teeter's Pet Ela é Só o cabelo, só o penteado do cabelo Que é igual a da Teeter's Pet Bom, eu vou mostrar então ela Estão preparados? 1, 2, 3 Olha ela, gente Que linda Minha mãe gostou tanto dela Ela achou mais bonita do que a original Vocês estão dando pra ver, ó Ela aqui? Não sei Essa é a Teeter's Pet E essa é a nossa LOL Olha só o cabelo dela Que é parecido E nem tem essa aberturinha que tem aqui no Da Teeter's Pet Bom, vamos começar a abrir Bom, gente Vamos tirar ela da caixa E ela foi 16 reais Minha mãe achou barato Minha mãe achou barato, gente E vamos abrir Vamos sentir o cabelo dela mais antes Tá vendo essa daqui? Essa daqui é a Roller Skater Tinha dela também, da falsa Só que ela era mais feia O cabelo dela era assim Era tudo diferente O cabelo dela era assim Só que era marrom Bom, vamos continuar aqui com ela Vamos continuar aqui com ela Nossa, eu Teter's Pet Falsa Nossa, gente Ela até que é do material bom Ela deu plástico Nossa, eu gostei muito dela Vou brincar com ela Pena que eu não tenho Teter's Pet Ah, mas sério, gente Achei ela bem bonitinha Ela vem com sapatinhos vermelhos Ó, deixa eu ver se sai Sai aqui, ó Sapatinhos vermelhos Meio dificilzinho pra botar E vem com essa roupinha aqui Que eu vou tirar Ai, mas pra tirar a roupa Tem que tirar a cabeça dela Vamos tirar então a cabeça dela E tirar a roupinha dela Ó, ela tem até uma calcinha Só que a cabeça dela tá aqui Ó, esse é o vestidinho dela Cadê? Aqui, ó Esse é o vestidinho dela E vou botar de novo, né? Vou botar de novo nela Vou botar aqui a cabeça Depois que eu terminar aqui de botar Eu volto Bom, gente Eu botei a roupinha nela E é bem facinho de botar Tirar a cabecinha dela É bem legalzinho Bom, esse vídeo já tem 2 minutos E 58, 59 3 minutos E foi bem rapidinho esse vídeo Eu posso fazer um vídeo Brincando com ela E com as LOL Se vocês quiserem Põe aqui nos comentários Se vocês querem isso Bom, gente Esse vídeo foi bem curtinho Assim, só foi pra mostrar Ela mesmo pra vocês E se vocês quiserem Outro vídeo com LOL fake Assim, põe aqui nos comentários Que eu vou fazer Eu vou trazer eles aqui pra vocês Bom, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem um like E se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Ah, gente Eu, tipo Eu também Peraí Esqueci aqui Mas eu lembrei agora Eu Como que se fala Eu indico Lembrei Eu indico aqui Dois canais no YouTube Que o primeiro é Brinque com o Nando Que é da minha amiga Maria Fernanda E o outro canal É Nicole Ribeiro Com dois L's Que é o da minha prima Então vão lá e se inscrevam A Nicole, gente Ela fez um Um desafio do yoga Comigo E bateu Um milhão e Quatrocentos Eu acho Quatrocentos visualizações A última vez que eu vi Foi Trezentos e noventa e seis Eu acho que já bateu Quatrocentos Mil e quatrocentos visualizações Tá muito legal esse vídeo Então vai lá assistir Hum Vai lá assistir E divulga esse vídeo aqui também Pra todos seus amigos Todo seu pai Sua mãe Tudo mais Que aí Eles te avisam Quando tem Quando sair vídeo novo aqui De repente você tá na escola Aí Quando você chegar da escola Aí os seus pais vão lá E falam pra vocês Que tem vídeo novo No canal Bom, gente Foi esse vídeo de novo Eu espero que vocês tenham gostado Deixem o like E se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito De novo Então Tchau Tchau Tchau